Bem-vindos a mais um vídeo de montando as minhas marmitas. Essa semana é um pouquinho mais curta, vão ter só 4 dias. Então hoje é segunda, é feriado aqui nos Estados Unidos. E nós vamos fazer um meal prep pra essa semana. Então vão ser duas receitas e eu vou alternar antes desses 4 dias. Então aqui ó, começando com um zucchini e um pimentão. Pode ser pimentão de qualquer cor, a cor que você preferir. Mas ó, vamos cortar. E pra essa semana, todas as receitas, todas as marmitas que eu vou montar vão ser veganas. E essa receita, eu vou deixar mais detalhes na descrição, mas ela é da Healthy Girl Kitchen. Ela tem várias receitas veganas. E vamos assar na air fryer. Se você tem grelha, você pode grelhar-os também, ficaria melhor. Mas se não, pode assar, não tem problema nenhum. Eu não tenho grelha, então eu vou assar. Aqui ó, azeite. E vou colocar na air fryer a 200 graus. Por uns 10 minutos e vou olhando, né. Enquanto isso, pro macarrão, eu vou usar esse macarrão aqui. Gravatinha. Pode ser qualquer macarrão, tá? Que você preferir, mas eu optei por esse, por ter mais proteína. E proteína é a base de planta. E pra essa receita, você vai precisar de 2 xícaras de macarrão. Agora que já preparei tudo, vamos montar a salada. Começando com a base, que é o macarrão. Aqui está a abobrinha e o pimentão assado. Deixei na air fryer por 15 minutos. Você também vai precisar de uma cebola vermelha, picada e ó, grelhada ou só refoguei no azeite. Meia xícara de tomate seco. E 3 quartos de xícara de queijo fera. Ó, estou usando esse daqui, que é 100% vegano. E pra finalizar, uma xícara de milho cozido. Esse milho aqui eu comprei congelado e só esquentei no micro-ondas. E uma xícara de ervilha e cenoura. E também comprei congelado e só esquentei agora no micro-ondas. E agora é hora de misturar tudo. E vocês podem deixar na geladeira por até 4 dias. Já vou colocar na meia marmita, já que eu vou levar essa salada amanhã. E o resto, vou colocar aqui nesse container e colocar na geladeira. O molho. Você vai precisar de meia xícara de azeite. 3 colheres de vinagre de vinho branco. 3 colheres de sopa. 1 colher de chá de endro seco. 1 colher de chá de manjericão seco. 1 colher de chá de orégano. Sal a gosto. E 1 colher de chá de mostarda de jane. Mistura tudo. E agora eu vou separar em 2 containers. E que aí eu vou levar 1 em cada dia. Prontinho. Agora eu vou colocar eles na geladeira. E você coloca na salada assim que você for comer. E o legal dessa salada é que você pode comer quente ou frio. Você que escolhe. Na próxima receita nós vamos fazer uma tigela de proteína. Você vai precisar de 1 pimentão picado. Aqui eu misturei metade de pimentão vermelho e metade de pimentão laranja. E 1 xícara de brócolis. Eu tenho aqui congelado. E vamos colocar um pouquinho de azeite. E assar na air fryer. A 200 graus por uns 15 minutos. Em uma vasilha coloque 1 bloco de tofu picado. Tofu da sua preferência. 1 colher de sopa de azeite. 1 1⁄2 colher de chá de orégano. 1 1⁄2 colher de chá de manjericão seco. Sal a gosto. E 1 1⁄2 colher de chá de tomilho. Mistura. E agora coloque na air fryer. E vamos colocar por uns 15 minutinhos a 195 graus celsius. E pra finalizar nós vamos fazer um macarrão na air fryer. Ó, se vocês não repararam, eu tirei o fundinho da air fryer. Então, tá vendo? Tirei aquela gradinha que fica aqui embaixo. Vamos colocar... 1 xícara de macarrão. Pode ser o macarrão da sua preferência. Esse medidor aqui é de 1 1⁄2, por isso que eu tô colocando duas. Eu vou usar o mesmo macarrão que eu usei na outra receita. 1 xícara e meia de água. E 1 xícara e meia de molho de marinara. Agora vamos colocar na air fryer. E aqui está o resultado final. O macarrão que eu cozinhei por 40 minutos a 200 graus celsius. E ó, gente, na verdade fica bem gostoso. Claro que você pode fazer macarrão, né, da maneira tradicional. Mas eu acho que na air fryer fica um gostinho diferente, assim, sabe? Cozinhar já com molho. E também agiliza bastante, porque você pode colocar lá e esquecer por 40 minutos, depois voltar e já tá prontinho. Agora vamos montar as marmitas. Então aqui, ó, tem dois containers. E os veggies, né? O brócolis e o pimentão. Então aqui vamos colocar... Tofu... Tofu... E os veggies... E agora eu vou deixar na geladeira. Pode deixar na geladeira até uns 4 ou 5 dias. Gente, até mais! Bom dia, pessoal! Nessa terça-feira, Tuesday, vamos finalizar a marmita de hoje. Então aqui já está a saladinha que fizemos ontem. Aqui em cima vamos colocar um pouquinho de melancia. E figo para as frutinhas de hoje. Duas bolinhas de proteína. Tomatinhos. E o molhinho para colocar na salada. E é isso para hoje. Até mais! E estamos de volta nessa terça-feira. E vocês sabem que geralmente eu não gravo o que volta na minha marmita. Porque geralmente eu como tudo. Mas, gente... Dessa vez eu senti necessidade de gravar o que voltou. Porque, olha só... Essa salada... Eu preciso contar para vocês. Essa salada ficou uma delícia! Eu esquentei um pouquinho no micro-ondas. Menos de um minuto só para dar uma amornada. Não esquentei muito. E com o molho... Nossa, ficou muito bom. Com vários sabores diferentes. Não sei explicar, mas, ó... Recomendo experimentar. Até mais! E, ó... Não consegui comer tudo. Deixei uma bolinha de proteína. Mas é isso. Hoje foi dia de treino. E eu malho durante o almoço. E foi ótimo, ó... Bastante proteína aqui. Até mais! E agora é a hora de montar a marmita de hoje. Então aqui está a tigela de proteína que fizemos. Eu só vou colocar aqui. E vou esquentar no escritório. Lembrando que lá eu tenho micro-ondas. Ficou um pouquinho bagunçado, mas, gente... O importante é ficar bom, né? Aqui em cima nós vamos colocar nuggets de lentilha. Eu fiz pra minha filha, pra colocar na lanchada da minha filha. E ficou tão gostoso que eu quero colocar na minha marmita também. Ó, formato de coração. E formato de coelhinho. Tentei, né? Mas aqui está. Veganos. Também vou levar um pouquinho de pimentão. Pasta de amêndoa. Pra acompanhar essa pasta de amêndoa, vou colocar bolinho de arroz. Esse é o meu snack, assim, favorito. Especialmente em dia de treino. Então, hoje eu vou pra academia depois do trabalho. E aí, esse daqui já fica um lanchinho pra tarde. Pra comer antes do treino. E ó, gente, eu gostei bastante dessa marmita. Mas, ó, o garfo. Coloquei na máquina de lavar louça. Tá vendo? Entortou um pouco. Mas, enfim. É isso pra hoje. E... Até mais. Ai, sim. E estamos de volta nessa quarta-feira. E respondendo a comentários. Pedindo pra mostrar o que voltou na minha marmita. Gente, pra ser sincera. Ó, minha marmita não volta nada. Eu sempre como tudo. Por isso que nos primeiros vídeos eu não mostrei o que voltou. Porque elas voltaram vazias. Mas, aqui ó. Essa tigela de proteína tava uma delícia. O macarrão feito na airfryer ficou bem saboroso. Parece que, assim, o macarrão absorveu o molho bem mais do que quando você cozinha na água. Gostei bastante. Essa mistura é muito boa. Super aprovado. E aqui, o meu snack preferido. Que é a pasta de amendoim. Com os biscoitinhos de arroz. Até sobrou um pouquinho aqui. E ó, comei tudo, gente. Mas é isso pra hoje. E até amanhã. Tchau. Bom dia, pessoal. Nessa quinta-feira, Thursday. Hoje nós vamos fazer arroz de sushi. Então, pra começar, meia xícara de arroz. Agora vamos lavar. Água fria. Até que a água fique bem clarinha. Por uns dois, um ou dois minutos. Aqui está o arroz lavadinho. Pra meia xícara de arroz, você vai precisar de três quartos de água. Mas pra água, eu cozinhei beterraba. Então, aqui tá uma beterraba cozida. Então, eu vou fazer um suco de beterraba e usar esse suco de beterraba pra fazer o arroz. Aqui está. Passei na peneira também. E agora vamos deixar de molho por 30 minutos. Deixei de molho por 30 minutos. Coloquei no fogo alto, começou a ferver. Agora eu vou tampar. E colocar no fogo baixo. E deixar cozinhar por uns 20 minutos. Enquanto isso, vamos montar a marmita. Então, pra hoje, vai ter a salada. Aqui em cima eu vou colocar um mini cucumber, pepino. E cenourinhas. Um pouquinho de hummus pra acompanhar as cenourinhas e o pepino. Pra fruta, uva. E aqui está o arroz. Eu não coloquei sal. Esqueci de colocar sal na água. Então, vou colocar um pouquinho de sal agora. E vamos colocar, fazer bolinhas de arroz. Então, aqui. Olha só, gente. Muito legal, né? Vou colocar aqui. E é isso pra hoje. E estamos de volta. Mas, ó, gente. Não voltou nada nessa marmita. Eu, geralmente, como tudo. Como eu falei pra vocês ontem, ó. E hoje, inclusive, eu esqueci de levar o molhinho do macarrão. Da salada de macarrão. E mesmo assim, ficou uma delícia. Comi tudo. Nem reparei que tinha esquecido o molhinho. Só lembrei agora, na verdade. Que eu vi na geladeira. Mas, é isso pra hoje. E agora nós vamos fazer... Adivinhem? Pão de queijo vegano. Então, aqui, ó. Eu tenho três batatas doce média. Você quer um total de duas xícaras de batata doce. Descasquei. Cortei. Cozinhei na água. Até elas ficarem, ó. Bem macias. E, gente. Não joga água fora, não, tá? E agora, vamos começar pra valer. Gente, ó. Eu peguei essa receita lá do Instagram da Renata Maltz. Ela tem várias receitas veganas super legais. E vale a pena conferir. Amasse as batatas. Pra ficar tipo um purezinho, ó. Cinco colheres de sopa de azeite. Lembra da água que eu falei pra vocês não jogarem fora? Então, ó. Peguem três colheres. E adicionem... Na mistura. Agora, vamos misturar. Ó. Misture bem. Agora, adicione uma xícara e meia de polvilho doce. E três quartos de xícara de polvilho azedo. E sal. Umas duas colheres de sopa. Se a massa ficar seca, aí você pode adicionar mais água. Sabe? A água que você usou pra cozinhar as batatas. E se ficar muito mole, aí você adiciona mais polvilho doce. Ó, gente. Aqui está a consistência da massa. Agora, vamos fazer bolinhas. E olha só como ficaram. E eu aproveitei pra fazer alguns, ó, com chia. Então, vocês podem colocar o temperinho que vocês quiserem. Ou a semente que vocês quiserem. Pra deixar mais nutritivo e mais saboroso. Então, agora eu vou colocar no congelador durante a noite. E amanhã eu vou colocar no saquinho. E claro que assei um pra experimentar e ver como ficou. Ó, assei na air fryer por 10 minutos a 200 graus Celsius. Hi, I'm gonna try this. Yummy. Yummy. I don't like it, mommy. No? Yeah. Hmm, it's good. I don't like it. Really good? Yeah. Ó, gente, a man não gostou muito. Eu gostei. Good morning and happy Friday. Ó, aqui estão os pães de queijo congelados. E mesmo que minha filha não tenha gostado, gente, eu gostei. Então, eu vou colocar na minha marmita. Agora, vamos colocar em um saquinho. Estão prontinhos pra ir pro congelador de novo. Então, vamos montar a marmita de hoje. Vamos colocar a nossa tigela de proteína. E aqui em cima, os pães de queijo vegano. Ó, esse daqui eu fiz com chia. Fiz um com chia e um sem chia. Falafel. Gente, vocês já experimentaram falafel? É tudo de bom. É feito com grão de bico. Então, é uma ótima fonte de proteína. E assim, eu achei esses falafelos por acaso no mercado. Chamado Trader Joe's aqui nos Estados Unidos. E ó, o tempero é muito bom. É vegano, congelado. Aí eu só coloco na airfryer por uns 10 minutinhos e já tá pronto. E assim, é tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Eu mandei ontem pera na loja da minha filha. E ela não quis comer. E claro que não vamos desperdiçar, né? A mamãe vai levar hoje com uma frutinha do dia. Vou deixar um link aqui do playlist de lancheiras, se vocês querem dar uma conferida. Uma beterraba cozida. Um pouquinho de azeite. Sal. É isso pra hoje.